Ô Lorota, onde é que você tava, amigão? Sacristão lá da igreja que ficava de bobeira, sentado olhando o rio passar. Um dia notou algo diferente, a água tava fervente começando a borbulhar. Meu Deus, o que é isto dentro do rio? É um clarão e vem na minha direção. Muito assustado, o sacristão caiu de lado, vendo um ser iluminado disparar seu coração. Vale-me Deus, Nossa Senhora, é o tal lagarto com a pedra preciosa na cabeça. Contam as velhas histórias que há muito tempo conversou a fama do lagarto Teine Aguá. Diziam que quem o aprisionasse acharia um tesouro, o mais lindo tesouro que há. Eram riquezas ocultas dentro de uma caverna chamada Salamanca, lá na Serra do Jaral. Passado o susto, o sacristão pegou o bicho, levou pra casa tremendo a confusão. Foi quando viu o estupefato no delírio, o lagarto virar um mulherão. Era a verdadeira deusa da beleza, cheia de encantos, coisa e tal. Que aprisionada no corpo do lagarto, guardava o tesouro da Salamanca do Jaral. Cuidado, sacristão, essa mulher é o pecado encarnado. Isso é coisa do diabo. Seduzido pelo luxo e riqueza, encantos e beleza começou a vacilar. E cegamente apaixonado, jurou o amor eterno e fale quem quiser falar. E eram tantos seus pecados que os padres da paróquia já não puderam perdoar. Pobre sacristão, fui condenado. No dia marcado pra sua morte, um trovão bem forte para sua sorte fez o céu estremecer. O dia, de repente, virou noite e de dentro do rio surgiu de novo o Teine Aguá. O brilho de sua pedra cegou todos os homens e o povo com medo fugiu. Livres, os dois subiram a Serra do Jaral. E no caminho, o sacristão, olhando aquela formosura de lagarto, disse É, lagarto, tu me ensina a fazer lenda, que eu te ensino a namorar. E até hoje, diz a lenda, ainda vive na colina. Os dois deixando o tempo passar, guardando o tesouro precioso no romance, sem igual na Salamanca do Jaral. Guardando o tesouro precioso no romance, sem igual na Salamanca do Jaral. O lagarto quer o tal da Salamanca do Jaral. Uau!